Tô de saco cheio, cansei Tô de saco cheio, cansei Vou terminar com a minha atual Vou pegar minha ex, vou terminar com a minha atual Vou pegar minha ex, tô de saco cheio, cansei Tô de saco cheio, cansei Vou terminar com a minha atual Vou pegar minha ex, vou terminar com a minha atual Vou pegar minha ex A minha ex faz coisas que a atual nunca fez Ela bota tudo na boca de uma vez Ela bota tudo na boca de uma vez Bota, 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 bota Tudo de uma vez, bota, tudo de uma vez Tô de saco cheio, cansei Tô de saco cheio, cansei Vou terminar com a minha atual Vou pegar minha ex, vou terminar com a minha atual Vou pegar minha ex Tô de saco cheio, cansei Tô de saco cheio, cansei Vou terminar com a minha atual Vou pegar minha ex, vou terminar com a minha atual Vou pegar minha ex A minha ex faz coisas que a atual nunca fez A minha ex faz coisas que atual nunca fez Ela bota tudo na boca de uma vez Bota, 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 tudo de uma vez Bota, 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 bota Tudo de uma vez, bota, tudo de uma vez Bota, tudo, 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 tudo de uma vez Bota, 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 tudo, tudo de uma vez